Boas pessoal, daqui Rayvon a trazer-vos mais um vídeo do Arena e como prometido é devido depois do Mono Black Sacrifice Budget que só tinha apenas 4 raras que eram os 4 lures está a gravar aqui o Mono Black Sacrifice com full power a versão mais completa, ou o que eu acho que seja a versão mais completa e melhor do deck, vocês já sabem como é que isto funciona vou usar a decklist vamos falar um bocado da estratégia que não vai variar muito da estratégia do deck budget por isso se não viram o vídeo e estejam a começar agora ou não tenham muita joia de cartas é um deck bastante divertido e bastante contente de jogar e não se esqueçam de deixar o like subscrever e ativar o sininho das notificações para receberem todos os meus vídeos e vamos lá ao que interessa em relação à base de Mono é bastante simples vamos ter 22 terrenos o deck é bastante barato em questão de mana por isso não precisamos de muitos terrenos vamos ter 19 pântanos e 3 castelos pretos para dar um bocado da extra draw depois em relação em relação às criaturas e às magias vamos ter 4 cavaleiros da legião de Ebano 4 espropiões serralhados 2 fantasmosfia de queia 4 receptapes do orquidemónio 4 ricos da vila 3 ratos-ladrões 4 sacerdotisas dos deuses esquecidos 3 taliçada do ladaçal 2 chefadores da meia-noite 4 chamados de morativa e 4 ouros como eu disse a estratégia no meio variar muito daquilo que nós fizemos no deck de budget vamos aproveitar aqui esta nova carta do M21 receptáculo do arquidemónio para sacrificá-la com ritos da vila para ganhar um bocado de valor e algumas cartas para depois com o Louros a trazer como 5-5 podemos trazê-lo com o Louros podemos trazê-lo com o chamado de mortívo e também com a tecnologia de queia são tudo boas cartas para isso depois o que muda em relação ao deck de budget vamos ter aqui 4 cavaleiros da legião de ebano o melhor drop 1 preto na minha opinião é muito bom vamos ter aqui também a sacerdotisa que nos vai dar card draw o oponente para sacrificar arquitetura vai perder pontos de vida e nós vamos ganhar vantagens sobre isso e basicamente é essa a grande diferença é um deck muito mais completo com muito mais armas e basicamente é isso o deck não tem sideboard se quiserem um não se esqueçam de pedir na descrição que eu vou vos dar um sem problema nenhum por isso espero que gostem do vídeo e fique a cair a gameplay eu vou então fazer aqui uns bitos para o nosso manual black sacrifice desta vez não é uma versão batch é a versão que eu acho que seja melhor dita eu acho que para aqui não são os primeiros a jogar não é o nosso eu acho que é muito legal eu acho que é que eu acho que é de um ok eu parece que zico já tem 3 terrenos vou acelerar aqui um bocado as coisas ok vou atacar certo não tem problema o que é que eu vou querer aqui vou querer tirar isto do campo com certeza vamos atacar assim vamos meter aqui um destes dois terrenos pôr isto aqui sacrificar estes dois comprar umas cartazinhas está ótimo e possamos jogar este e mais uma destes e em principio tem uma resposta ao que ele meta não há problema não há problema não há problema simplesmente fazer o sacrificar aquilo perde mais os pontos de vida até nós comprarmos mais duas cartinhas perfeito e... vamos ver este aqui trazendo este e este uma 5,5 e cá temos e cá temos então vamos aqui fazer mais uns subidos para o nosso manual de época vamos equipar esta mão o que é que for esta? o que é que for esta? podemos jogar aqui este ok podemos jogar aqui este podemos jogar aqui este estes dois aqui e... vamos passar a fazer um bloco triplo e... vamos jogar este e... vamos jogar... e podemos jogar no junk no junk block E sacrificar a informação do que é que é isto, para comprar duas cartinhas, espetáculos Vamos pôr o nosso louros, vamos pôr o nosso louros, vamos pôr o nosso 5-5 Ele também zicou na mão E pronto foi pena que ele tenha zicado na mão Estou a fazer aquilo de um osguinho para este vídeo Vamos equipar esta mão Então Nós vamos fazer Um terreno Depois podemos fazer falta Isto também Temos várias formas de voltar a trazer Por isso não estou muito preocupado para já Certo Ok Vamos comprar uma cartinha Nunca pior Ele já só tem 3 na mão Agora Ou podemos trazer alguma coisa Ou podemos jogar isto Isto Mas pode ser isto 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 E vamos jogar isto Isto Se ela não nos obrigasse a chicar alguma coisa A ideia era fazê-lo descartar uma carta Mas E assim Ele vai descartar então Com este aqui Vamos fazer descartar a carta que ele tem na mão Perfeito Vamos jogar isto Vamos jogar isto aqui Esta aqui no urros E podemos jogar Call of Dead Para... não Se calhar trazemos o Midnight Para ganharmos já algumas cartas Nós temos um bom setup Então que eu meto isto Ok Acho que vai ficar ao rato Comprar uma carta Parece-me bem Eu não tenho cartas para... não Vamos... É isto Sacrificar estes dois Compramos duas cartinhas Comprarmos duas cartinhas E agora Podemos meter este Grey Para fazer uma 55 Aparece-me bem E... vamos atacar Agora Para que ele meta isto não há problema nenhum Acho que é a GG para nós Pronto só Este é o deck Espero que tenham o chá